Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado E hoje eu vou trazer pra vocês 5 filmes que vão fazer você chorar Hoje eu tava vendo a série Friends e teve uma participação de Bruce Willis Que ele faz o papel de um pai da namorada do Ross, uma adolescente que é aluna dele Nesse episódio a Rachel começa a questionar ele, perguntando sobre a fragilidade, tentando mostrar o lado frágil dele Ele começa a chorar, a cair em prantos E aí eu comecei a botar isso na minha cabeça Vou fazer um vídeo aqui pro canal trazendo 5 filmes que fazem você chorar Vai fazer qualquer uma mãe chorar Então pega o papel, a caneta e a caixinha de lenço pra você anotar os filmes que eu trouxe aqui nessa maravilhosa lista O primeiro filme é Procura da Felicidade O filme com Will Smith e o seu filho Conta a história de um pai de família que só ele e o filho, eles perdem tudo E ficam na rua procurando vagas em abrigos E ele consegue um estágio não remunerado numa empresa Que ele fica um turno nessa empresa, outro turno ele sai com uma caixa de equipamentos pra tentar vender Pra mostrar às pessoas, pra vender esse equipamento que ele acredita nesse equipamento Também pra ter dinheiro pra pagar algo melhor pro seu filho E ele tenta segurar muito a força que tem Pra não deixar o seu filho perceber o que ele tá passando Ele tenta de toda maneira ensinar a melhor coisa pro seu filho E o filme tem uma emoção porque tá o pai e o filho reais lá vivendo essa cena Uma história real Então se você ainda não viu a busca da felicidade, a procura da felicidade Corre pra ver o que esse filme emociona Eu acho que eu vou tentar conseguir fazer esse vídeo sem cair em prantos Porque eu tava fazendo a lista, velho E vinha a lágrima Porque eu lembrava de cada detalhe, de cada filme E já emociona porque os filmes tem isso E nessa quarentena é boa a gente trazer vídeos pra vocês Que tragam uma emoção que vocês façam uma listinha e assistam O quarto filme é Esse filme é de 99 Meninos não choram Cara É É muito foda esse filme Se você ainda não viu Meninos não choram Conta a história de um trans, um garoto trans Que tá numa cidadezinha pequena E Ninguém sabe O que ele é Ninguém Todo mundo se questionou Pensando Ele pra todo mundo é É menino Mas Chega um certo momento Ele se apaixona por uma Uma menina Que também não sabe da sua história Não sabe da sua vida E ele se apaixona por um par romântico Incrível Uma química De foda E um pseudo dos amigos descobre que Essa personagem não é um menino Mas sim uma menina E essa cena Que é a cena mais pesada do filme Que faz você Ver Esse filme é de 1999 Pra você ver quantos anos já A gente vem mostrando ao mundo Que a gente precisa ver o GLBT Essa galera Amar O próximo Amar mais as pessoas Esse filme é foda E essa atriz que faz esse filme É a Rillie Shao Wank Ela fez Menina de Ouro Também é um filme Muito foda De Vai fazer você chorar Também não tá nessa lista Mas pode entrar numa próxima lista E também PS Eu te amo Então Eu tô todo arrepiado Só de lembrar desse filme Porque É foda Você vai Cada filme que eu tô contando aqui Um pouco da história Me lembra Cedas E chega Tô segurando a lágrima aqui Pra não cair em prantos Aqui pra vocês O próximo filme O terceiro filme O quarto filme É O Menino do Pijama Lestrado Eita filmezinho Ó Esse filme Conta a história de um garoto Que a sua família Se muda pra um lugar Na Segunda Guerra Ou é na Primeira Corrija aí Por favor E ele Tá na Segunda Guerra Na Segunda Guerra Ele vai pra Segunda Guerra Ele tá lá Não tem mais ninguém pra brincar E ele não pode sair Do quintal dele Porque o pai dele É um dos generais Comodê Do altar Do uma merda lá Dos alemães E ele Não tem com quem brincar Ele fica procurando Com quem brincar E não tem ninguém pra brincar E ele Começa a sair Daquele lugar Que não podia Ele ultrapassa o seu quintal E quando vê É um campo de concentração E lá ele encontra um garoto Da sua idade Faz uma amizade Simples É uma Uma amizade de criança Pura Uma amizade pura Que eles só Os dois só querem Ser amigos Um fica lendo livro Contando história Fica Passando um tempo Quando um tá numa realidade Totalmente diferente Que tá Eu sou Sou puro Tenho tudo E o outro tá lá Esperando a hora Da morte Esse filme é Incrível É Ele Os filmes Dessa guerra A lista de Sheagley Também é foda E esse também é foda Mas esse O menino do pijama listrado É uma amizade É uma Inocência Que conta Então Por isso que ele tá Nessa lista aqui E E vale a pena Você ainda não viu Corra pra ver E se você já viu Algum filme desse Comenta aí Qual foi a cena Que você mais gostou Que foi que você mais Se emocionou E qual foi aquela cena Que te fez chorar mais O segundo filme É Os Intocáveis De 2011 Eu ainda não vi A versão mais nova Americana Mas o Intocáveis É Conta a história De um De um rapaz Que vai ser cuidador De um deficiente Tretaplégico E o cara Tem um ranço Não quer Fica botando dificuldade Pra ele cuidar dele Desse cuidador E fica aquela Aquela coisa O cara Tô aqui pra trabalhar Com seu amigo E tal Tô aqui pra ele E ele começa a usar O seu jeito A sua brincadeira A sua malemolência E conquista o cara E no final Você vê aquela amizade pura Um completando o outro Um mostrando O lado Um ensinando A cultura O outro Ensinando A humanização A humanidade O carinho Amizade Pro outro E aí você Vê Tem esse Magnífico filme Os Intocáveis De 2011 Que é incrível E o número 1 Dessa lista É É o filme Que todo adolescente Todo apaixonado Da Sessão da Tarta Assistiu Esse filme É com uma Cowling Culkin Não é esquecer de mim Que não faz você rir Não faz você chorar Faz você rir Mas sim O meu Primeiro amor Meu Deus Essa lista Tá pesada Essa lista Você olha E você Vê Meu Deus Pegou pesado Se eu peguei pesado Comenta Meu primeiro amor Conta a história Do meu primeiro amor Conta a história De dois Amigos Aprendendo Conhecendo Desvendando O primeiro amor Trilha sonora Foda Fotografia Foda Cenas Foda E Caramba Esse aí é Basado E quando acontece Uma coisa Com o garoto Que A gente vê Lá no filme Até pra não dar Spoiler Porque já passou Muito tempo É foda É Um filme Magnífico O meu primeiro amor Eu tô Vocês tem que ver Vocês não viu ainda Meu primeiro amor Vem cá Meu primeiro amor É obrigatório Pra qualquer Nerd Qualquer pessoa Assistir Procure aí Meu primeiro amor Vai ter aí no Youtube Procure aí Não sei Velho Meu primeiro amor É A pureza Da essência Do primeiro amor Da primeira paixãozinha Do primeiro beijo Aquela coisa É incrível Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos Se inscreve no nosso canal Que aqui eu vou tentar Trazer mais vídeos Essa semana já trouxe Alguns vídeos Nessa quarentena Se tiver mais dias De quarentena Também vou tentar Trazer vídeo Todo dia Ou então Um dia sim Um dia não Vou tentar Trazer mais vídeos Aqui Por favor Se inscreve no canal Chama seu amigo Quando receber esse vídeo Em algum grupo Compartilha Comenta aqui Descreve E comenta aí Qual filme Que você Chora Toda vez que assiste Muito obrigado Galera Nerd Foi E que a força esteja com vocês Valeu E que a força esteja com vocês